Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de geografia e hoje a gente vai falar sobre a indústria no sudeste. Na aula passada nós falamos sobre o Vale do Paraíba, que foi onde o café foi plantado. Então vocês já tiveram essa introdução sobre o café e a gente vai continuar falando um pouco sobre o café, porque foi a partir do café que as indústrias apareceram na região sudeste. Então o café foi o propulsor que impulsionou a economia de todo o sudeste, principalmente nas cidades de São Paulo e de Rio de Janeiro. Então gente, o sudeste é o peixe da indústria brasileira, como eu falei para vocês, foi lá que tudo começou. Até o final do século XIX não existiam indústrias no Brasil, então foi a partir daí que surgiram as indústrias no Brasil. Nessa época o café era o principal produto da economia brasileira, já falei anteriormente que o café foi o propulsor da economia no Brasil. Antes tinha a cana de açúcar, mas com a defasagem da cana de açúcar, o café foi o que impulsionou o comércio no Brasil, foi o que industrializou no Brasil. O café gerou muito dinheiro com a exportação e isso favoreceu a compra de máquinas e na instalação de indústrias. Então só veio confirmar o que eu já falei para vocês, as indústrias apareceram nessa época. Os imigrantes italianos, japoneses, que trabalhavam nas lavouras de café tinham conhecimento sobre produção industrial, garantindo a mão de obra qualificada para a indústria. Então já tinham abolido a escravatura, os negros não trabalhavam mais. Poderiam até trabalhar, mas tinham que pagar para isso. E como os brasileiros não queriam pagar pela mão de obra negra, os donos de grandes fazendas, então eles contrataram os italianos e os japoneses para poder trabalhar, visto que eles achavam que eles tinham mais conhecimento sobre a produção de café, já que o café era um produto de exportação, exportar para toda a Europa. As mudanças produzidas pelo café, além das riquezas, além do dinheiro, do movimento da economia, o café também trouxe mudanças na paisagem da zona rural, que antes era mata, foi desmatado para plantação de café e também trouxe para as cidades. Tem exemplos aqui da estrada de ferros, Santos, lá de um dia aí, estação de Parateatapa, que é um arquivo fotográfico. Então, as estradas de ferro vieram para o Brasil, para a exportação do café para outros países. E tem aqui também o mundo do trabalho em imagens, também aqui está mostrando como foram construídas as estradas de ferro. Além das estradas de ferro também, o café trouxe muito progresso para a região de São Paulo e do Rio. Vieram tecnologias como o telefone, vieram as estradas de ferro, como eu falei para vocês. Então, N coisas foram aparecendo para que o café fosse exportado para outros países e também para que o Brasil se transformasse com esse comércio, com esse novo comércio do café. Vamos ao outro slide, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre a distribuição da indústria no Sudeste no século XXI. Todas as mudanças promovidas pela café e cultura na região Sudeste, a partir do século XIX, deram impulso ao desenvolvimento industrial. E desde então, essa região tornou-se o centro da economia brasileira. Por isso que a região Sudeste é considerada uma das regiões mais ricas do Brasil, porque foi a partir do café que essa região se transformou num grande centro de comércio. No livro de vocês, na página 162, tem um esqueminha sobre a distribuição da indústria no Sudeste no século XXI. Foi mais ou menos isso aqui que eu falei para vocês. Então, vamos ao outro slide, só para mostrar para vocês o esqueminha. Temos aqui a Brasil distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas, em 2014. Então, nós estamos no século XXI, por isso que eu botei para vocês que é a distribuição da indústria no Sudeste. De cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% estão no Sudeste. Então, a maioria das indústrias, nós temos 5 regiões e em uma região só tem 46,9% das indústrias. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a quantidade de indústrias que tem na região Sudeste, como eu falei para vocês, e nas demais regiões é 53%, ou seja, no Sudeste tem quase a metade das indústrias que nós temos no Brasil. Então, é uma região que prosperou bastante. No dois aqui, da riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% é gerada nas indústrias da região Sudeste. Principalmente aquelas duas cidades que eu falei para vocês, São Paulo, que é o centro urbano mais desenvolvido do Brasil, e Rio de Janeiro, que no século XIX era a capital do Brasil. Hoje é Brasília, mas antes, no século XIX, era o Rio de Janeiro. Por isso que elas prosperaram mais do que as outras cidades do Sudeste. E demais regiões, eu tenho 41,8% das riquezas da indústria no Brasil. Então, o Sudeste é um centro muito desenvolvido. É a partir de lá que o Brasil, de fato, se desenvolveu. Depois, as outras regiões foram se desenvolveram. Mas o Sudeste é o centro, como eu falei para vocês. Só um pouco, gente. Vou ler aqui só um pedacinho da página 162. Se vocês quiserem acompanhar comigo, peguem a apostila 2, que é na página 162. Vocês podem pausar o vídeo também e ir acompanhando. Todas as mudanças promovidas pela cafeicultura na região Sudeste, a partir do século XIX, deram esse impulso, como eu falei para vocês. Então, o café, esse cafezinho nosso de cada dia, que tem tanta gente que gosta, foi que impulsionou o comércio brasileiro, né, gente? A gente pensa que não, mas o café é beber em todo o mundo. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, e tem até aquelas pessoas que não gostam. Mas, para a economia do Brasil, ele é muito bem-vindo. Próximo slide, vamos lá, né, gente? Ah, eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida do Brasil. Ela se destacou entre as outras cidades do Sudeste, porque ela concentrou essa mão de obra, né, que veio dos italianos, que veio dos japoneses e até mesmo dos alemães. Então, aqui eu trouxe uma curiosidade sobre São Paulo. Quem não visitou ainda pode visitar, que é maravilhoso. É uma cidade enorme, eu já visitei e achei muito bom ter ido lá. Um balai de culturas. Então, São Paulo é multicultural. Tem vários povos viventes em São Paulo e de outros países. Cada canto que você anda de São Paulo, você vê uma carinha diferente. Tem gente com cara de japonês, de chinês, de alemão. Então, é multicultural por isso. São Paulo com sempre o maior número de japoneses, libaneses e italianos fora de seus respectivos países de origem. Só a população japonesa de seus descendentes, na capital, é estimada em quase 40 mil. Vocês têm noção disso? Quantidade de pessoas que vieram de outros países para São Paulo, só para vocês verem o quanto o nosso Brasil se desenvolveu na região sudeste. Então, gente, hoje a nossa aula foi essa. Falei um pouco da distribuição das indústrias na região sudeste, como o café impulsionou essa região para que ela se tornasse tão grandiosa. Um beijo, fico com Deus e até a nossa próxima aula. Fico com Deus e até a nossa aula.